E a galera que é game de ouro, hoje estou para anunciar, não é bem um evento, é uma tentativa de recuperação, não imaginamos brasileiro, e escrevi uma mensagem no meu canal, pedindo ajuda para divulgação, e vou fazer esse vídeo de demonstração, do link, vou estar buscando ai embaixo, e como que faz o procedimento, assinale esse abaixo e acentua, assine esse abaixo desse lado, ok, sobrenome, E o país, cidade, Então se não é aqui porque se não Vou se ver como uma coisa aqui que vem Vou se ver como uma coisa aqui Vou se ver como uma coisa aqui Vou se ver como uma coisa aqui Agora chame mais gente para assinar E depois de receber isso aqui Vou compartilhar no facebook Eu vou copiar o link E o negócio é bem simples e fácil É mais divulgação para o pessoal ver a quantidade de pessoas que jogavam E que bastante jogais nesse jogo É só isso Se inscreva no canal, curte e não deixe de assistir E aí E aí E aí E aí E aí